Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre algo muito grave que o Renato está enfrentando. E aonde está o Renato? O que aconteceu com o Renato? Como todos sabem, o Renato estava lá no projeto Pai Resgatando Vidas, já estava se recuperando muito bem. E o que acontece? O Renato decidiu jogar tudo para o alto e sair do projeto. E após isso aí, ele começou, ele teve uma grande recaída e não conseguiu mais se colocar de pé novamente. E o projeto Pai Resgatando Vidas tentou resgatá-lo por várias vezes, mas não deu certo. Até que o projeto Ainda Há Esperança foi lá e resgatou o Renato. Agora está acontecendo algo meio complicado, porque o Renato está lá no projeto Pai Resgatando Vidas. Ainda Há Esperança e não está querendo aparecer, não está querendo falar nas lives. Porque, segundo ele, ele enfrentou muita crítica, muitas pessoas, muita gente o criticando. E ele está se distanciando das lives. Isso é muito triste, porque o Renato, que era uma pessoa extrovertida, uma pessoa que sempre era comunicativa, agora está tendo que esconder para não aparecer mais na mídia. E você? O que você acha? Deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua opinião. Até mais. Fique na paz, fique com Cristo.